Porto, alegre de novo, Porto Alegre do Povo, eu e você. Porto, alegre de novo, Porto Alegre do Povo, eu e você. Trago como herança a educação, formar pessoas livres é minha missão. Acredito, um novo tempo está por vir, eu quero ver nossa gente sorrir. Porto, alegre de novo, Porto Alegre do Povo, eu e você. Porto, alegre de novo, Porto Alegre do Povo, eu e você. Teu cais, teus parques, bairros e ruas, mapeia o meu coração, da orla a redenção. Vem crescer com a gente, fazer história, eu e você, Juliana Brizola. Vem fazer história, eu e você, Juliana Brizola. Porto, alegre de novo, Porto Alegre do Povo, eu e você. Porto, alegre de novo, Porto Alegre do Povo, eu e você. Trago como herança a educação.